Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os Dash Hounds e os Bacé Hounds. Erroneamente, a gente chama os Dash Hounds de Bacês ou de Salsichas. Na verdade, existem os Dash Hounds e os Bacé Hounds, que são animais distintos, porém com suas semelhanças. Os Dashies e os Bacês, eles são cães do tipo parejadores, isso é, eles conseguem ir atrás das suas presas exclusivamente com o faro, mesmo que as presas tenham passado pelo local há dias. Na Idade Média, a caça com cães do tipo parejadores era um esporte popular. Existem cães de todos os tamanhos, mas a característica marcante dos cães parejadores é o focinho grande e as orelhas compridas e caídas. As raças parejadoras, elas foram criadas de acordo com a presa que eles iriam perseguir. Por exemplo, os Dashies foram criados para perseguirem presas pequenas que se escondiam em tocas, por isso que eles têm essa constituição das patinhas curtas. Os Dashies têm origem na Alemanha, são cães ágeis, curiosos e bastante corajosos. Tendem a sempre defender a sua família. Esses cães precisam de muito exercício para se manterem saudáveis, tanto físico quanto mentalmente. E tendem a ser cães que latem bastante. Os Dashies costumam ser bastante teimosos na hora de aprenderem as coisas, mas são muito alegres e carinhosos com sua família. Eles existem em várias colorações e pelagens, tanto no marrom, no preto, pelo curto, pelo longo e até no pelo duro. E existem também diversos tamanhos, de miniatura a estándar. Já o Basset Round tem origem na França, e ele tem uma natureza bastante gentil e calma. São ótimos rastreadores e foram muito utilizados para rastrear as presas e as retirarem de suas tocas. Com suas orelhas penduradas que arrastam no chão, eles foram muito admirados pela habilidade de caçar. Mas hoje, eles são admirados pela sua docilidade e por sua aparência. Seu tamanho varia de 33 a 38 centímetros. Tem coloração tricolor, branca e preta. Corpo largo e pesado. Ambos devem ter muito cuidado com a questão do peso, pois tem essa tendência. E além disso, ganhar peso acaba sendo bastante prejudicial também para a sua coluna. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado de saber da raça Dash Round e Basset Round, para não fazerem mais essa confusão. Não deixem de seguir o nosso canal e curtir as nossas redes sociais. E até a próxima, muito obrigada!